Se cresceste nos anos 90 ou no início dos anos 2000, de certeza que te confrontaste com a moda dos animes longos. Aliás, esta era uma característica muito própria de vários shunens e kodomos. Todos eles tinham uma infinidade de episódios que nunca mais acabava. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, são bons exemplos disso. No entanto, este tipo de animes parece estar a chegar ao fim. E no vídeo de hoje vou-te explicar o porquê. Fica-te a saber o porquê dos animes longos estarem a chegar ao fim? Aqui, sem bilhete. Antes de passarmos ao conteúdo principal deste vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, os links estão todos na descrição. Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Dragon Ball são animes muito conhecidos por nós. Afinal, por serem animes com vários episódios, acabam por ter uma enorme influência no nosso crescimento. Sangoku, por exemplo, envelheceu com o jovem dos anos 90. Já Naruto envelheceu com a malta dos anos 2000. Daí muita gente critica a Pokémon, já que não é um anime que envelheceu com o tempo. Porém, este registro de animes longos parece estar a chegar ao seu fim. Atualmente, no Japão, são cada vez menos os animes longos lançados. Por exemplo, o mais recente lançado foi Black Clover. É óbvio que One Piece e Boruto ainda estão a ser lançados, mas não deixam de pertencer a franchises mais antigas. O anime de Fairytale ainda está a ser lançado, mas está mesmo na reta final. Gintama, Bleach, Hunter x Hunter são exemplos de animes longos que foram cancelados ao longo do tempo. Cada um pelos seus motivos, mas a verdade é que os animes pararam de ser produzidos. Mas porquê? Porquê que este género de animes poderá estar a terminar? Começando pelo óbvio, o exagero de fillers. O primeiro problema dos animes longos é que estão constantemente a aproximar-se do seu material original. E como não existe nenhuma paragem ou divisão por temporada, o estúdio tem que pensar em duas soluções. Abrir um hiato da obra até que haja material original suficiente ou simplesmente criar histórias e episódios originais até que este material exista. Lembrando que a maioria das animações nunca se inicia quando esta está terminada. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, o anime tem apenas o objetivo de promover o original. Portanto, é importante para o mangaka ou o escritor que o anime esteja a ser produzido quando este a ser lançado. E para muitas editoras é importante que os animes sejam corridos. Porque isso poderia significar que o interesse da obra iria perder-se com o tempo. E acreditem, eles estavam muito enganados. Nos últimos anos a animação japonesa tem ganho um enorme destaque. Sword Art Online e Attack on Titan são alguns dos vários sucessos que têm chegado aos quatro cantos do mundo. O estilo shunan também sofreu alterações e hoje em dia os shunans de maior sucesso são aqueles que são divididos por temporadas. Boku no Hero e Nanatsu no Tazai são exemplos fortes daquilo que te estou a dizer. E é óbvio que isto também contribui para que o produto final seja melhor. Os animadores terão mais tempo de produção, logo geralmente a animação também será superior. Mas a maior diferença para mim requém algo chamado desenvolvimento. Isto porque animes longos sofrem de algo muito comum. Problemas de ritmo. Porque havendo episódios constantes, deixa de haver também preocupação em gerir o conteúdo que têm. Epá, eles tanto podem adaptar duas páginas por episódio como dez, eles estão-se a cagar para isso. Ou seja, existem episódios onde acontece de tudo e outros onde não acontece nada. Coisa que é muito rara acontecer em animes curtos. Já que por mais mínima que seja a ação, havendo um limite de episódios, exagerar sempre um trabalho mais cuidadoso. A história tem que ser adaptada para que caiba neste espaço de tempo, mas também tem que ser adaptada para que não seja muito corrida. E mesmo que o anime mais tarde tenha uma nova temporada, é sempre importante que o anime tenha um bom fecho. Desta maneira, haverá sempre entusiasmo para uma próxima season e o anime nunca irá a aproximar-se do seu material original. Porque existem pausas, o que permite pessoas novas conhecerem a obra, enquanto outras estão à espera de uma nova temporada. E sejamos sinceros, ninguém quer ver um anime de 500 episódios. Torna-se desmotivante. E este foi o vídeo de hoje. E o que achaste? Eu realmente gosto de falar de animes aqui no canal e, seguindo o mercado de perto, acabo por ter sempre umas ideias um pouco diferentes. Já agora, se gostas de animação japonesa, comenta aqui embaixo outras sugestões que poderias gostar de ver aqui no canal. Já agora, segue também as redes sociais do Sem Bilhete, pois lá nós publicamos conteúdos exclusivos. Vá! E se quiseres, podes seguir também as minhas pessoais. O resto, já sabes, deixa like num vídeo, pois isto ajuda imenso o canal a crescer. Lembra também de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos e não te esqueças de passar pelo bloco Ambada de Críticos, o lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena e de ver aquele filme ao cinema. Tchau!